Olá pessoal, tudo bem? Como é que está? Hoje eu estou aqui para responder a seguinte pergunta O que é uma franquia digitalização de documentos? E o que ele pode oferecer no mercado? E aí, vamos lá? Então, como é que estão futuros empresários? Futuros empreendedores? Eu estou aqui para responder algumas perguntas que estão chegando até nós E a minha equipe de marketing e de expansão veio solicitar para mim responder aqui para vocês, ok? Então, se organiza que a gente vai responder várias perguntas que devem ser suas dúvidas também Ok, qual a primeira pergunta que sempre todo mundo faz quando entra em contato com a gente? O que uma franquia digitalização de documentos oferece para o mercado? Enquilo que pareça, digitalizar documentos não é uma tarefa fácil Por quê? Quando você digitaliza um documento, é simples Você digitaliza em qualquer scanner e pronto, né? Mas, você oferecer digitalização de documentos, ou seja, o conceito de paperless, né? O mundo sem papel, só parte digital de documentos É algo não tão fácil assim Que isso precisa de muita experiência, expertise e conhecimentos muito importantes, ok? E é aqui que eu vou explicar para vocês Digitalizar documentos, você precisa de algumas experiências, como eu já falei Então, o que é digitalização de documentos? É você digitalizar milhões de documentos, né? Preparar eles, fazer toda a limpeza, preparamento do documento e digitalizar eles E transformar do meio físico ao meio eletrônico Logo isso, você também vai aparecer uma segunda etapa, que é o quê? É você fazer a guarda Ou seja, a guarda física ou guarda eletrônica Por exemplo, tem clientes que eles querem fazer a guarda física Você vai pegar o documento dele e vai guardar para ele Claro, existem várias variáveis para você oferecer a guarda de documentos É onde, claro, a Talgor vai explicar para você como fazer isso E também tem a guarda eletrônica A guarda eletrônica, você vai oferecer o GED, Gestão Eletrônica de Documentos Onde a Talgor possui o Talgor GED, né? Onde é o nosso software para gerir toda essa parte Desde a digitalização, contratos de documentos que você vai digitalizar Vai cobrar dos seus clientes, vai armazenar de forma eletrônica Para que ele possa acessar os documentos em qualquer lugar Esse é o mais importante Você digitalizar, guardar de forma física Para que ele não se preocupe com isso E guardar de forma eletrônica Para que o seu cliente em qualquer momento Somente via internet ou celular Possa buscar essa informação de forma rápida Através de palavras-chave, através de tipos de documentos Enfim, N formas, ok? Isso que você pode oferecer para o seu cliente É a consultoria Nada mais do que você chegar em uma empresa E mostrar que você tem expertise em gestão documental Gestão documental é você chegar na empresa E entender como estão os documentos dele Por exemplo, existem vários documentos que você tem que guardar Por um certo tempo Isso se chama classificação documental Juntamente com a temporalidade de documentos E nós, Talgo, vamos explicar isso para você Como funciona E você, assim, dá o próximo passo E explica para o seu cliente que cada documento Ou tipo de documentos tem seu tempo de guarda E, dentro do nosso sistema O GED, ele vai alertar você Como e quando pode ser descartado Ok? Bom, o próximo passo Bom, juntamente existe um outro serviço Que é o chamado descarte de documentos Quando você faz um descarte Você vai ter que seguir algumas regras Principalmente, como eu comentei antes A tabela de temporalidade Como eu aprendo isso, Bruno? Com a gente Você vai entender como funciona A classificação documental e temporalidade de documentos Para que você possa instruir o seu cliente Como criar essa tabela de temporalidade Juntamente com o negócio do seu cliente Cada negócio, ou seja Área, por exemplo Área de tecnologia A parte ambiental Todos tem suas regras de documentos E quando eles podem ser descartados Ok? E aí você vai criar um comitê Conforme dentro da empresa Que são os donos do cliente, são os jurídicos E vai criar essa classificação de temporalidade de documentos E você vai colocar dentro do software E o software vai te avisar quando tem que ser descartado Ele somente vai avisar E assim depois você cria o termo de descarte Quando você cria o termo de descarte Você vai oferecer serviço de descarte Ou seja, como você guardou esse documento ou não Ele pode guardar também na sua própria empresa Certo? Ele vai te dizer Olha, você tem esse descarte de documento Você quer fazer? Vai fazer um fluxo de aprovação Vai ser aprovado ou não E vai gerar o descarte Certo? Gerou o termo, você vai descartar Mas Bruno, como eu faço esse descarte? Pode ser, por exemplo, incinerar Ou seja, queimado Pode ser picotado Pode até ter um processo químico Tudo isso depende do que o teu cliente está exigindo Claro, você pode oferecer várias formas Existem formas mais baratas Existem formas mais caras Tudo depende da segurança que o teu cliente está exigindo Ok? É claro que você vai ter que exigir Vai ter que dar um certificado de descarte para o teu cliente Certo? Bom, outro serviço que você pode oferecer também É a parte de certificação digital Quando a gente fala em certificação digital Não é só a venda do certificado E ser um ponto de atendimento do certificado digital Talva E até faturar dois, três mil reais Em venda e atendimento do certificado digital Tá? Quem é que compra o certificado digital? As empresas As empresas precisam do certificado digital Para emitir as notas fiscais Entende? Então, você vende o certificado digital E todo ano Ou a cada três anos Enfim Ele tem que renovar E assim você vai ganhar Automaticamente Você vai fazendo o teu marketing Porque ele vai até você fazer o certificado digital E ele vai conhecer o seu serviço Ok? Bom, outro ponto importante Seguindo a parte de segurança da informação Que é o certificado digital É você oferecer gestão de contratos Gestão de contratos envolve assinatura digital Hoje, por exemplo Se você procurar dentro do blog da Talva Existem alguns artigos sobre isso E ele fala principalmente que Reconhecimento de firma versus certificado digital Ou assinatura digital Então Por exemplo Você sabe que só existe dois documentos No Brasil Enfim Que exige reconhecimento de firma? Que é o que? Transferência de imóvel e transferência de aluguel O resto tudo você não precisa fazer com assinatura digital Ou seja Você pode Na verdade Um contrato de aluguel Um contrato privado entre as empresas Utilizar o certificado digital Que pela ICP Brasil Garante que é você Ou seja Via CPF Ou via CNPJ E dentro do Talva GED Tem coleta de assinaturas Onde pode oferecer A gestão de contratos Onde todo mundo pode assinar Em sua casa Ou sua empresa E economizar tempo Sedex E principalmente papel Né gente? Entendeu? Bom Esse é um serviço de certificado digital Além deles Você pode também Oferecer outros serviços Por exemplo Instalação e consultoria técnica De GED Você vai instalar Você vai fazer treinamento De GED Ou seja Gestão eletrônica de documentos Que é o sistema que vai gerir Essa digitalização de documentos Certo? E com isso Por fim Cada um vai estar próximo de você E o seu cliente Ou seja Você tem uma gama de serviços aí Ok? Bom Essas são as dicas Que eu posso te dizer Quais são os serviços Que com franquia digitalização de documentos Você pode oferecer Para os seus clientes Certo? Não sei se você sabe Mas digitalização de documentos É algo que está crescendo cada vez mais E todas as empresas Querem tirar O seu espaço físico De guarda de documentos Terceirizar E vai uma dica importante aí Para você Que você está procurando Trabalhar com digitalização de documentos Não sabe para quem oferecer Primeiro Área pública Área pública É obrigado A mostrar todas as informações Documentos importantes Principalmente com pagamentos No portal de transparência Entende? Então tudo que você digitalizar Ele tem que colocar Está disponível para todo mundo Certo? Segundo Área jurídica Ou seja Os escritórios de advocacias Eles Podem Muito bem Ser uma porta de entrada Dentro dos clientes futuros Por exemplo Indicar clientes Para que você possa Estar trabalhando Né? E terceiro Contadores Você pode também estar atuando Com contadores Porque eles têm grandes clientes Né? Existe inclusive Um plano bem legal Para você oferecer para o contador Para ele chegar inclusive Indicar clientes E ele ficar com custo zero Tá bom? Então paramos por aqui Se você tiver mais alguma pergunta Sobre isso Por favor Entre em contato com a gente Que a gente vai te responder Com certeza Tá bom? Até mais Tchau 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 Tchau